Temos que entender um pouco mais, um médium de um terreiro de Umbanda ele passa anos se dedicando à atividade religiosa, ele faz oferendas, toma banhos e mais banhos de proteção, de descarrego, de preparação para a gira, ele se prepara, ele compra roupas brancas, compra adereços para as giras, para as festividades de Umbanda, no dia da gira ele faz as restrições próprias do terreiro, como não comer carne, não fazer sexo, não consumir bebida alcoólica, também as restrições de não ir a cemitério, de não ir a velório, de não ir a hospitais, uma série de situações, ele fica sem dormir à noite porque tem que ir ao terreiro para alguma atividade, quando tem alguma coisa específica no terreiro para ser feito, ele perde o tempo que ele poderia estar com a sua família no terreiro, ajudando as pessoas que nem mesmo ele as conhece, então ele sacrifica a sua vida, sacrifica o seu tempo, sacrifica o seu dinheiro para ser um médium melhor. Além disso ele compra livros, faz curso, se dedica a uma preparação, a um conhecimento sobre a vida espiritual, de modo que ele possa atender as pessoas de forma mais adequada, além disso ele compra vela para as suas entidades, compra charuto, material para oferenda, enfim olha o quanto que um médium se dedica para atender pessoas que ele nem mesmo conhece. Quando se cobra algo para passar em consulta nos terreiros que cobram alguma coisa, isso não é para o médium que está atendendo, não vai haver um pagamento ao médium que recebe em troca dos seus esforços não, todo o que se se arrecada num terreiro é para a própria casa. Mais uma vez as pessoas têm uma ideia errônea de que o sacerdote, sacerdotisa de um terreiro, ele tem que arcar com as despesas. Ah, ele abriu um terreiro, ele que lhe se vire para pagar as contas do terreiro, não tem que colaborar com nada, porque a caridade é isso, as pessoas têm que procurar, tem que chegar no terreiro e tem que estar bem iluminado com as paredes pintadas, que tenha papel higiênico no banheiro, que tenha um cafezinho para ela tomar e tem um copinho ali descartável para que ela possa tomar café, tem que ter água no bebedouro para que ela possa tomar água, enfim, as pessoas vão ao terreiro esperando que isso esteja lá. mas ninguém pensa como aquela água chegou ali, ninguém pensa quem botou papel higiênico no banheiro para que ela pudesse utilizar, ninguém fala quem comprou aquelas velas que são utilizadas durante o trabalho espiritual ou então quando tem que fazer alguma atividade específica com ela que se usam velas, charutos, quem comprou aquilo? Não apareceu ali num passe de mágica, surgiu aquele material no terreiro? Isso é caridade, porque as pessoas estão sacrificando das suas próprias contas algo para atender pessoas que elas nunca viram, não conhecem, não sabem nem às vezes o nome daquela pessoa. Então quando eu penso em caridade, eu tenho que avaliar tudo isso antes, não só o fato de que um terreiro cobra ou não para atender alguém ou cobra a entrada para entrar no terreiro.